Olá, escorpião, tudo bem com vocês, meus amores? Espero que sim. Aqui é a Patrícia do canal Bentaroa, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vou estar realizando a sua leitura intuitiva para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de escorpião. Lembrando que é uma leitura geral, né, gente? Portanto, aí pegue somente o que for para você ou o que não for. Por favor, você solte para o universo, pois pode servir para uma outra pessoa, certo? Te convido também a conhecer o meu outro canal, é o Bentaro Responde, tem o link dele logo abaixo aqui no vídeo. Lá eu faço leituras intuitivas, ou seja, independente do signo, pode ser que tenha mensagem importante para você lá também, certo? Se inscreva no canal, ative o sininho como forma de gratidão pelo meu trabalho, eu vou ficar muitíssima feliz de ter você aqui comigo. Vamos lá? Escorpião, gratidão infinita, gratidão espiritualidade, eu espero só coisas boas vindo no teu caminho e na tua direção, certo? Vamos lá? Escorpião, Sol, Ascendente, Vênus, Júpiter. Gratidão infinita, que vem para o signo de escorpião. Finalizações, temos aqui um 10 de espadas. Finalmente, situações difíceis, escorpião, saindo aí do teu caminho, tá? Da tua vida. O que mais? Oito de copas, eu tô falando, vocês estão aqui, ó, se movendo, saindo de situações que já não traz mais satisfação emocional mesmo. Fundo 10, um 4 de copas. Você saindo de situações que já não te preenche, que já não te traz felicidade, situações essas de pessoas, inclusive, que não se compromete contigo. Eu vejo você finalmente conseguindo virar as costas, porque aqui você tá indo em busca de situações coerentes, situações mais justas entre dar e receber, tá? Escorpião não tá querendo mais receber migalhas de ninguém, não. Não tá. Escorpião tá indo em busca de situações justas, em busca de justiça, pessoas que não agregam, não farão parte da vida de escorpião. Não farão. E aqui, ó, eu vejo você saindo de situações pouco, que te dava pouco, que te oferecia pouco. O que mais? Vem para escorpião. Solo ascendente, Vênus, Júpiter. O que mais? Olha o que veio. Gente, ela saltou. 4 de copas. Essa carta tava no fundo do deck, quando eu estava dando uma clarificação referente às duas primeiras cartas que saíram. Insatisfação pessoal. E aqui, você está indo em busca do quê? Dessa taça. Essa taça é o que está para chegar na tua vida, que de repente não chegou, não se aproximou, porque você estava envolvida em situações que não eram justas. Situações que você estava dando foco, que não estava nem aí pra ti. Tá? Então, ó, prepare-se aí que vem novidades. Tem algo aí vindo pra vocês, escorpião. Há uma situação emocional vindo na tua direção. De repente, agora que você conseguiu finalizar uma situação difícil, de sair da toxicidade, você consiga enxergar novas possibilidades, tá? O que mais, escorpião? Olha só o que caiu. A força, falando, escorpião é carajoso. Tomou a decisão certa, dois de espadas, teve coragem, tomou a decisão certa, agora eu vou sair dessa situação, eu não aguento mais esse tipo de pessoas na minha vida. Tá na hora de cortar mesmo. O peão finalmente tirou a venda dos olhos e tá partindo pra situações aqui onde tem reciprocidade. Onde haverá compromisso. Reciprocidade entre o dar e receber. O hierofante fala do quê? Fala de parcerias que vão... Dois de copos no fundo do deck. Parcerias que vão se comprometer. O hierofante é compromisso, gente. Tá ligado a casamento, tá ligado a... Geralmente, papéis, documentos importantes, sim. Mas aqui a gente tá falando de uma união, de uma aliança. Aliança é essa que haverá um compromisso, haverá uma reciprocidade. Então, tá vindo na tua direção compromisso. Eu vejo uma aliança aqui. Mas vem a partir do momento que você toma uma decisão assertiva, que você cria a coragem, pega as redes da situação, retoma o controle pela tua vida e segue em frente. Tá? Gente, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sou direta no que eu falo. Eu não gosto de ficar de enrolo, não. Eu falo na lata. O recado aqui foi muito claro. Ó, aliança vindo pra você. Surpresas. Torre. A torre é o dedo de Deus que vem pra te dar aquele toque pra você se mover, se mexa. Cinco de espadas. Tô falando que você tá saindo de situações injustas. Mais, escorpião. Olha que veio. A torre, gente. A torre, clarificando esse dois de espadas, que é a tomada de decisão. Você resolveu chutar o balde. Clarifica pra mim o hierofante. O hierofante para o escorpião. Gratidão infinita. O hierofante, por favor. Mostra pra mim. O louco partindo pra uma nova jornada. Uma jornada onde vai trazer felicidade. Eu vejo vocês aqui livres, leves, soltos. Em busca de situações que realmente se comprometam com o que você espera de uma aliança, tá? Que eu tenho energia de aquário. Eu tenho ares, touro, leão também. Na tua leitura. Fundo do deck, um seis de espadas, meus amores. Caminhando pra águas mais tranquilas. Saindo de situações de toxicidade. E indo em busca do quê? De felicidade. Indo em busca de uma emoção. E vem pra você, tá? A emoção que você espera. Sabe aquela, quando você tá numa fase da vida que você não se sente vivo, não se sente viva? Tá faltando emoção. E vem emoção pra você, ó. Atrás desse seis de espadas tem um dez de ouros. Que é o quê? Prosperidade, felicidade. É a carta da família feliz. Com tudo que você tem direito. Significa que vem uma parceria próspera pra você, ó. Que virou aqui na minha mão o mundo. Uma parceria próspera ao mundo. Trazendo uma conclusão. Então, é um período de conclusão para escorpião. Um do deck tem a energia do imperador. Uma rainha de palos também veio aqui no teu jogo. Trazendo o quê? Trazendo essa empolgação que você tanto deseja. Que você tanto quer, finalmente, né? Situações aí vindas pra escorpião pra te trazer vida, sabe? Pra te colocar numa posição de se sentir viva, se sentir vivo, pleno. De ter, inclusive, propósito de vida. Vem uma aliança muito significativa pra você. Mas é a partir do momento que você toma uma decisão. Que você cria a coragem. E sai de situações que não te agrega. Que não te dá valor. Mundo, eu tenho energia de aquário. Leão, touro. Tua energia é escorpião. Tem uma rainha de paus aqui. Trazendo otimismo, tá? Essa rainha de paus veio como carta extra. Ela tá trazendo otimismo. Tá trazendo esperança. Tá trazendo alegria pra tua vida. Maravilha, né? Alegria, felicidade. Aquele ânimo que você não tava tendo há tempos. É isso que ela tá te trazendo, tá? Ela veio como conselheira. Pra abrir portas. Abrir portas e possibilidades. E o mundo tá trazendo uma conclusão. Uma porta se abre em relação a uma aliança. A uma formação de uma aliança. Então, pra quem tá sozinho há muito tempo. E pra quem tá saindo de situações complicadas. Saiba que vem uma conclusão aí em relação às emoções. Pra escorpião. Certo, meus amores? É isso que eu tenho pra vocês. Gratidão infinita. E até a próxima, como sempre. Um beijão. Tchau.